fala comigo como é que vocês estão seus brabo começando mais um videozão aqui no canal sejam bem-vindos meu nome é fernando sabador né tô indo lá na rádio com a minha namorada e vamos que vamos vamos ver o que tem pra nós hoje lá de legal deixa o like aí cachorro se inscreva no canal vamos que vamos hoje tá ventando pra caramba rapaziada pra quem tá chegando no canal e agora é não viu alguns vídeos para trás eu vou colar no bike fast iradentes esse ano em todo ano eu vou né esse ano eu vou de novo mas é a primeira vez que eu vou de um big trade sempre fui de carenadona né então já fica o salve pra vocês e outra coisa eu vou dar cinco bonés do canal para os cinco primeiros inscritos que chegar em mim lá em tiradentes e me mostrar que me segue no instagram e no youtube beleza é um bonézão aí e os cinco primeiros em já é ó esse gol fomos barulhão é isso é turbo e eu tive um gol fomos a bom 2002 e é acho que era 2.0 sr nossa era máquina viu selou e ela é verde folha seca quase roda da maroc 18 ó tá era máquina viu filho um dos carros que eu mais gostei até hoje que eu já tive confortável o carro não fazia um grilinho mano 2002 você pega esses carros de hoje os carros zero já tá cheio de grilo fazendo barulho tudo quanto é lado bora com o africão que é andar hoje tô fazendo um caminho diferente aqui geralmente eu vou pela via expressa tempinho de frio começou hein rapaziada agora eu volto a usar as balaclava balaclava jaquetão diz que tem algum evento hoje na motorraja não sei o que que é não mas a zero nós MT-09, bonito, hein? Esse abadão é dia dos gringos desentocar as máquinas, hein? Desentocar as máquinas Minha molecada tira as fotos Respeito E então vai listerem E isso só se torne E assim ficou pronto E aí E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Fala comigo, quais são os planos para 2024? Qual que é a ideia? O pessoal me pergunta direto aí o que eu acho da nova 636. Então, para ser sincero, eu não gostei da frente nova não. Eu gosto mais daquela frente anterior, né? Igual que eu tinha lá em 2020. Eu acho que essa frente nova ficou tipo meio... Não sei, mano. Eu acho aquela frente da 636 antiga muito mais doida. Aquele bicão, né? O bicão é sensacional, mano. Mas a moto é bonita, viu? Não. Eu acho que ela vai beirar aí quase 80 contos. Porque a outra já estava 74. Acho que essa frente nova é uns 80 contos. Você vai ver. Se eu fosse pegar, rapaziada, uma carenada de novo hoje, eu pegaria um S1000 das novas ou a nova Sred. Porque eu já tive o ZX10, né? Já tive o R1. Já tive o CBR, 600RR. Está na hora de experimentar, né? Uma BM, né? Acho que eu pegaria essa 1000RR nova daquela... É M-Pack, né? Sem ser a roda de carbono. Porque roda de carbono é foda, mano. A chance de quebrar é muito grande. Eu pegaria ela se fosse eu vim trocar de moto hoje. Ano que vem, né? Não sei. A minha ideia é ficar com essa moto aqui no mínimo uns dois anos. No mínimo. Já tem... Três meses e pouco eu estou com ela. Quem sabe, né? Ano que vem, lá para o final do ano... Eu pego uma S1000RR dessa aí, M-Pack. Não sei, mano. Vamos ver. Experiências, né? Eu estou tendo uma experiência maravilhosa com essa moto aqui. Estou curtindo demais. Moto muito gostosa de andar. Nossa, você está doido. Aí é isso, Felas. Vamos ver. Eu não descarto as EX10 nova também, que eu gosto demais. Gosto demais mesmo. A Ducati, rapaziada. Eu tenho até vontade de ter uma Ducati. Uma Panigale V4. Mas o que acontece? Revenda, mano. Revenda é foda. Revenda é difícil. E quando você tira ela da concessionária, mano. Você já perde uma grana. Só você tirar ela lá dentro. Entendeu? Então, até nisso, você tem que pensar, né? Quando você for comprar uma moto. Será que vale a pena? Não é o que eu quiser vender. Vou perder quantos mil. Entendeu? O CBR 1000 é muito dinheiro. 200 mil. Isso é louco. Muita grana. As EX10 novas, zero, dá para comprar de um 110. No Pix. Preço bom. O DX10 é máquina. S1000, 160, não, 150 conto. A M-Pack. Entendeu? É muito dinheiro, né, velho? Se eu vou parar para pensar. Isso é louco. Você acha dessas EX10 novas aí, 2023? O 100 mil. Entendeu? Se você não quiser uma zero. Praticamente zero, né? Preço bom. O ruim de comprar a moto zero, que a gente perde muito. Perde muito, né, fellas? Perde muito. Mas é gostoso, viu? Você ir na concessionária e tirar o trem zero. Não tem boca, não. Não tem boca, não. Já fiz isso duas vezes. Essa aqui é a minha segunda vez que eu faço isso. A primeira foi na R3 Monster. Nossa, foi muito legal. É uma realização, viu? Você tirar a moto zero, sem placa. Ninguém nunca sentou. É muito doido. Uma das 20 e 80. Eu até pensei Comprar uma moto só pra pista Mas e rapaziada O gasto é muito alto Olha que linda O gasto é muito alto O gasto é muito alto Aí é melhor depois Quando eu for pegar uma esportiva de novo Eu pegar uma normal mesmo Que eu vou poder andar na pista Pra me dar meus rolês Entendeu Eu não vou competir mesmo O negócio é só brincar mesmo Eu gosto demais de um track day Então Não gasto dinheiro na toa Comprar uma moto de pista Faz um segurão aí Que cobre Queda em autódromo Que boa Se cair Graças a Deus Eu nunca caí Cai em lugar nenhum E esse trânsito aqui Felas Sabadão É Ela Você tá doido Acidente Foda em velas Foda em velas Eu vou de bate e volta em tiradentos Nú Mano Quando eu fazia isso de carenada Eu chegava em casa Não tava valendo nada Você é louco Treino Três horas pra ir Três horas pra voltar Mais um acidente Aí rapaziada De big trail Você nem cansa Por isso que é bom Nossa É louco Igual aquele Eu fui pra Lavras Novas Aquela expedição Lavras Novas Mano O asfalto lá É só pedrada Só pedrão E quebra-mola gigante De pedra Se eu tivesse de ZX10 Ele ia agarrar ela Toda hora Um quebra-mola E regaça a suspensão Da moto Não foi feita Pra aquilo Se você não tivesse vindo de blu de frio Hein? É Olha como é que aqui já esfria Verdade Pois é Pois é É rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Eu volto com vocês daqui a pouco aí Daqui a pouco a gente tá na raja Deixou? Vai acompanhando cachorro Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Até o próximo vídeo Valeu